Como já dizia a grande poeta Tati quebra barraco, da cu é bom. Na verdade, pra muita gente isso é uma pergunta, né? Da cu é bom? Porque tem gente que adora, tem gente que odeia e tem muita gente que tem um monte de vontade de experimentar, mas também tem um monte de dúvidas. Claro, tem os caras chatos insistindo e forçando a barra pra conquistar o cu como se fosse um grande prêmio, né? Então já vamos começar essa conversa com um combinado de partida, tá? Só é pra rolar se você tiver afim e não porque alguém te pressionou, beleza? Depois que a gente pega o jeito, aprende a contrair, soltar o ângulo, depois que tu vai por cima, domina, é uma maravilha. Quando a gente tá falando de sexo anal, tem muita questão que fica, né? Será que quem não tem próstata sente prazer? E se doer? E o cocô, como é que fica? Eu sou a Helena, esse é o Exausto com Tesão. Eu quero ouvir de você também, você curte dar o cu? Tem dúvidas, tem perguntas? Deixa nos comentários. Não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal e ativar as notificações porque tem vídeo novo toda terça-feira e às vezes às quintas quando a gente consegue fazer. E agora voltando ao cu, hoje eu converso com a Ana Gering do canal Vagina Sem Neura pra tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Acho que a primeira coisa que eu queria saber é se pessoas que não têm próstata também sentem prazer anal. Sim, a gente tem uma região chamada esponja perineal, que fica entre anos e vagina, que na verdade ele é um tecido como mais ou menos o tecido da região do clitóris, que é tipo uma esponja que vai absorvendo sangue nessa região e ficando mais inchadinha e tal. Só que é como o clitóris. Tem mulheres que, por exemplo, que tu vai encostar na região do clitóris e vão sentir desconforto, que vão precisar ir pelas beiradinhas ou vão precisar fazer um toque mais interno. A gente também tem que desvincular essa necessidade de penetração. É que quando a gente vai pensar, às vezes, em penetração, já vem na nossa cabeça algo fálico, grande, largo, grosso, comprido e muitas vezes não precisa disso. Às vezes um carinho suave, pegando a região do bumbum, passando a mão na região ali, por fora, pode também ser tanto agradável quanto a penetração interna mesmo. Um beijinho grego. Um beijinho grego, o famoso, né? É, pra a mulher que quer começar a ter relação anal, que é testada ao cozinho, o melhor é começar testando com o dedo, com coisas menores, antes de ir pra uma penetração direto? Eu acho que a primeira coisa é a questão do autoconhecimento. Tu saber o que tá rolando lá. Se tu não sabe contrair tua musculatura e soltar ela, certamente isso vai ser desconfortável. Então, eu gostaria que vocês aí experimentassem pra treinar o seu relaxamento, ó. Ninguém vai perder o dedo por botar o dedo no seu próprio ânus, por favor. Então, depois de ter evacuado, tipo, ah, é um dia que eu sinto, nossa, eu fiz cocô, tô aliviada, não tô sentindo nenhuma pressão. Então, bora lá. Tu vai pegar teu dedo, se tu preferir, tu pode revestir ele com preservativo também. Pra quem tiver mais nojo, uma unha comprida, vai servir também. Então, tu vai colocar o dedo na entradinha do ânus, só vai colocar uma ponta, e aí vai fazer assim, ó. Vai contrair e soltar. Mas contrair o quê? Imagina que tu tá tentando evitar que tu vá soltar um pum, evitar que tu vá fazer cocô. Então, tu vai fazer uma contração e soltar. O pompoarismo do cu. O pompoarismo, o famoso pompoarismo. Então, a gente coloca uma pontinha do dedo, faz a primeira contração e relaxa. E no relaxa, ó, tu põe um pouquinho mais o dedo pra dentro. Então, eu só coloquei um tantinho assim de dedo. Vai de novo, dá mais uma contraída e solta. No solta, tu coloca um pouquinho mais. E só mais uma vez é necessário. Contrai um pouquinho, relaxa bem. Aí, tu já passou toda a parte muscular. Já passou essa parte onde tem o esfíncter, que ele acaba se contraindo mais. E aí, o que pode acontecer? Tu sentir um pouquinho de ardência. Porque o músculo, quando ele tá contraindo, tu tá forçando o relaxamento dele, ele arde. Mas a questão de dar, assim, alguns segundinhos e começa a passar. E aí, tu pode passar o dedo dentro ali do teu reto. Como é que vai ser a parede lá dentro? O que eu tenho que sentir? Vai ser igual a cavidade da boca. Então, vai ser lisinho, aquecido, anjo, rosto, dedo assim dentro. Aí, tu vai ver que é mais ou menos essa mesma sensação que tu vai ter lá embaixo. Tem dicas, além do gelzinho, assim, dicas pra relaxar a região? Outros truques, segredinhos pra conseguir? Nas primeiras vezes, parece que tu vai evacuar e parece que tá evacuando pra dentro. É uma sensação muito diferente. E isso porque as terminações nervosas, elas estão bem da entradinha. Então, esses primeiros toques, né, eles já podem causar essa sensaçãozinha meio estranha. Eu me lembro que nas primeiras vezes que eu comecei a praticar sexo anal, eu super usava dessensibilizante, porque eu tinha muito medo de sentir desconforto. E hoje em dia, Deus do céu, se bobear, não precisa nem de lubrificante. O que é um dessensibilizante? Ele é um produtinho, um gelzinho que a gente encontra na sex shop. Ele não perde a sensibilidade, mas ele realmente diminui um pouquinho da tua sensação de desconforto, caso tu tenha. Pra isso, dessensibilizante de região anal, é pra sexo anal. E geralmente, ó, uma gotinha a gente coloca no dedo, e aí a gente vai fazendo movimentos circulatórios e passando um pouquinho pra dentro da região ali do teu ânus. Porque isso aqui precisa entrar em contato ali com a tua terminação nervosa. Mais uma pergunta, se eu uso dessensibilizante, que vai tirar minha sensibilidade, eu não vou deixar de sentir prazer? Não perde nada, nada, nada. Ele só perde a sensação de dor. De prazer é muito diferente, até porque a esponja perineal fica entre os dois. Fica entre anos e vagina, fica no meio das duas musculaturas. O produto, ele não entra em contato com essa região. Ele só tá pegando essa parte mais superficial, que é onde a gente tem as principais terminações que dão a percepção de quanto tá querendo evacuar. Você já tocou no assunto do cocô, né? Passar o cheque. Tem como evitar? Fazer a chuca, por exemplo, é uma boa ideia? Eu, por exemplo, não indico, porque a gente tem uma microbiota na região, né? Então, eu não gosto dessa questão ali de estar lavando com frequência. Mas se tu é uma pessoa que, às vezes, ah, eu faço só a cada 20 dias, porque realmente eu não faço toda semana, se tu faz e funciona pra ti, tu se sente bem, aí faz por conta própria. Eu, por exemplo, pratico sexional com uma certa frequência, todo mês, por exemplo, e nunca fiz, e eu já tive problemas. Sim, eu já tive, já me caguei nos lençol, tive que trocar lençol. Pode acontecer e é normal de sair um pouquinho de fezes ali. Normal, galera, botou no cu, tu tem que esperar que faça isso, da mesma forma que tu vai colocar no canal vaginal e tu saber que vai sair com alguma secreção do canal, que é o normal da secreção da fisiologia da mulher. Então, sai uma coisinha que outra, acontece comigo, e é pra isso que a gente tem o preservativo. Tem posições que ajudam, facilitam fazer o sexional? Olha, a minha indicação é sempre a mulher ser a dominante. ir por cima, pra controlar a intensidade, a velocidade, o quanto tá entrando, poder fazer aquele controle da musculatura que eu recém falei pra vocês, vocês estarem no comando. Mas eu me lembro também que a minha primeira vez no anal foi de ladinho, e foi muito tranquilo, muito de boa, e foi algo super prazeroso pra mim. Então, pra mim também valeu. Querer já se arriscar tipo de quatro, eu acho uma extrema ousadia pra quem tá recém iniciando nesse universo. De quatro só pras pró, então. Eu queria saber uma outra coisa. Tentei a primeira vez, doeu? Posso insistir? Vale a pena testar mais vezes? Se eu tenho muito esse fetiche, muito essa vontade, ou se doeu a primeira vez, já quer dizer que eu não tô pronta, não é pra mim? Não, não. Até nas primeiras vezes, eu costumo dizer que dá uma cãibra de cu. Porque tu vai colocar, e a musculatura, ela se aperta com toda vontade. Dá uma sensibilidade nessa região. Tem um risco de alargar? Assim, olha, a gente tem que ter um real cuidado. Isso é verdade. Mas o mesmo cuidado vai valer, por exemplo, pra quem é constipado e faz muita força pra fazer cocô. Porque tu fazer força pra fazer cocô todo dia, ter fezes ressecadas, vai prejudicar o teu esfínter, né? Que é essa borrachinha que prende aqui pra tu não perder cocô e pum ao longo do dia, também pode estar acabando, prejudicando, sabe? Esse esfínter. Então, a questão é quantas vezes por semana tu vai fazer. Então, o ideal é fazer fortalecimento muscular e não fazer com tanta frequência assim o sexo anal. E acho que só pra gente finalizar, você tem alguma dica, algo que você acha que é importante falar pras mulheres que vão começar, vão experimentar o sexo anal agora? Não façam no mesmo dia que vocês forem comer uma feijoada. Deixa pra um dia, assim que tu foi no banheiro e se sentiu livre, leve e solta. Outra coisa, deixa um rolo de papel higiênico do lado. Sempre lembra de usar o lubrificante, ele é essencial. Lembra de usar o preservativo, ele é importante pra saúde íntima de vocês dois. E lembrem de urinar depois da relação. porque como eu falei, é tudo muito próximo. Apesar da uretra não ser o mesmo buraco ali do ânus ou da vagina, tá tudo muito próximo. E às vezes o mamão vai pra frente, vai pra trás e mais bactérias vão estar pra fora. Então, cuida disso que eu acho que vai ser muito legal, muito maneiro e espero que tu consiga desfrutar dessa experiência como eu também curto desfrutar. Agora estamos todas muito bem informadas pra decidir o que a gente quer fazer com os nossos próprios ânus. e sem esquecer que cu não é presente, mas se quiser, pode dar. E sabe o que você também pode dar? Uma compartilhada nesse vídeo aqui com todos os seus amigos, tá bom? E se você tá chegando aqui pela primeira vez, vem conhecer mais sobre o trabalho da revista Asmina. Além de putaria, a gente fala de muitos outros assuntos ligados aos direitos das mulheres. Vem conhecer e se gostar, apoie o nosso trabalho. Tudo que a gente faz é 100% gratuito. A gente depende de vocês pra continuar fazendo o nosso trabalho. Um beijo e até o próximo mês.